Qual o resultado do desvio de 78 milhões de reais das obras do DENIT? BRs esburacadas e muita dor de cabeça para os motoristas É uma falta de respeito grande Já está há bastante tempo esse negócio aí, cara Ninguém tomou uma providência de nada, de nada mesmo Esses buracos aí estão incomodando muita gente aí Muita gente atrasando os trabalhadores Mas o que é o DENIT? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT Vinculado ao Ministério dos Transportes E responsável pelo transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário Faz parte da pasta de um dos maiores orçamentos de 2011 Cerca de 15 bilhões de reais Será que é por isso que as fraudes que surgem com o nome do DENIT Geralmente são milionárias? O limpa no Ministério dos Transportes e DENIT O DENIT até agora contabiliza 18 demissões Entre os nomes do ministro Alfredo Nascimento O diretor-geral do DENIT e Luiz Antônio Pagô Além de assessores e chefes de gabinete Por enquanto, os motoristas cearenses, como em quase todo o país Sofrem com o abandono das rodovias federais Com obras inacabadas ou trechos que há anos não passam por manutenção Não faz muito tempo que a BR-116 em Fortaleza foi recuperada Com o novo asfalto, os motoristas conseguem dirigir sem maiores problemas Mas é só dar alguns passos que podemos presenciar um retrato fiel de como funciona o DENIT Este trecho, na pista de apoio do quilômetro 2 da BR Não foi concluído por ser alvo de investigações por fraudes Para o jornalista Rodrigo de Almeida O afastamento dos envolvidos nas fraudes não é suficiente As pessoas serem afastadas, serem demitidas Ou serem obrigadas a pedirem férias É isso que tem que mudar no Brasil Já o advogado Renato Roseno acredita que a corrupção Deve ser combatida com a participação da sociedade Nós temos que entender que é um problema de ordem estrutural Como é que a gente resolve isso? Mais sociedade Nós temos que ter mais controle da sociedade Lamentavelmente nós temos que, ainda estamos muito longe De uma participação social e política efetiva Que as pessoas têm que fiscalizar, as pessoas têm que cobrar E a gente tem que gerar uma gestão pública capaz De oferecer esses controles e essa transparência E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.